O acidente foi na rodovia PI-144, a 10 quilômetros da cidade de Caracol. Nestas imagens feitas do celular de um policial militar, a ambulância do município de Guaribas aparece parcialmente destruída. O local mais atingido foi justamente onde estavam a mulher e a sogra de Jardel Alves, que também foi uma das vítimas. Ele estava na cabine junto com o motorista e sofreu escoriações na cabeça e na mão. Eu estava junto com o motorista, o máximo que o carro ia assim, era na faixa de 80, não estava tão assim não, porque era uma reta, não tinha movimento nenhum. Só que quando a gente gritou que tinha dado problema na direção do carro, a gente começou a gritar e foi logo que aconteceu o acidente, aí não vi mais nada não. Só vi que quando eu levantei que eu consegui tirar o suco de baixo. A sogra de Jardel, de Guimar Correia Dias, de 38 anos, não suportou os ferimentos e morreu a caminho de São Raimundo Nonato. Com um susto, a mulher dele, que estava gestante, entrou em trabalho de parto e teve o filho assim que chegou no hospital. Ela chegou com doce, depois do acidente ela conquistou doce forte, aí foi logo o médico cuidar dela para poder fazer o parto. Ela nasceu. Este policial que esteve no local do acidente não acredita que houve falha mecânica. De acordo com informação, informação prestada por um mecânico que se encontrava até lá nas imediações, como um popular, ele disse, repassou para a gente, é que uma peça que estava solta não era motivo para a roda ter travado, né? Que aquilo não causaria o acidente, não dá para o carro ter capotado devido àquilo. E tivemos informações também com algumas pessoas, que chegaram logo de imediato, após o acidente, que alguém, alguma das vítimas que saiu com menos lesões, menos escoriações, afirmou que o motorista vinha cochilando. As vítimas chegaram aqui no Hospital Regional de São Raimundo Nonato na tarde de domingo. O estado de saúde de Simone Correia Dias e da filha recém-nascida é estável. O motorista da ambulância foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Teresina.